Vem com o Ronaldinho, vem Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por quê? Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda Incapaz de aceitar conselhos como ajudar Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia em que você me odiou Coração despreparado Abandonado Carente de amor Eu nada pude dizer Você soube fazer Você me pegou Me pegou Eu comecei a gostar Quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Vai levar tempo Não é possível Eu não encontro outra pessoa Ou a que esteja à toa Ou a que esteja à toa Vem melhor do que você Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Ou a que esteja à toa Vem melhor do que você E não me faça sofrer Escuta esse solinho Vai! É por demais Da turma um é show